Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Toda noite que eu te vejo Dá vontade de eu não te deixar fugir Só você sabe como me seduzir Um olhar, um segredo Um desejo que eu quero depois Você é tu Oh, 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 oh O teu gesto descontrola minha mente e o meu coração Eu quero mais Mais de você Quero te provar Quero te beijar Passar a noite com você Com você É te namorar É te beijar Passar a noite com você Com você É te namorar 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 Toda noite que eu te vejo Dá vontade de eu não te deixar fugir Só você sabe como me seduzir Um olhar, um segredo Um desejo que eu quero depois Você é tu Que eu quero pra mim Oh, oh Quando eu sei o que eu quero É desejo de me ter aqui com mim Eu quero mais de você Eu quero mais de você Quero te beijar Quero te beijar Passar as noites com você, com você Vou te namorar, vou te deixar Passar as noites com você, com você Quero te provar, quero te beijar Passar as noites com você, com você Vou te namorar, não vou te deixar Passar as noites com você, com você Com você Oh, no, oh, 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 oh Yeah Yeah Quero te provar, quero te deixar Passar as noites com você, com você Vou te enamorar, não vou te deixar Passar as noites com você, com você Quero te provar, quero te beijar Passar as noites com você, com você Vou te enamorar, não vou te deixar Passar as noites com você, com você Esse é o Ennio Jesus Vamos continuar